Fui mais um Pra você não importa como estou Como a bala em minha vida passou Mas deixou a marca de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno veneno a triste O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Um beijo Um beijo Dois passarinhos No instante em que você me veja Toda tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa Ardendo e queimando dentro de mim Diz que eu sou o seu amor E meu amor você é Que eu encontrei meu destino E que sou tudo o que você quer E quando você me abraça Eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta Até me falta o ar que respira Porque lhe dei meu amor E meu amor você tem Que eu não consigo ficar Nem ao menos sonhar Em amar outra alguém Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se um precisa o outro é só Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos Se um precisa o outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Juntinhos no fundo da nossa gaiola Ah, 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 ah